O Reino Unido inaugura hoje a sexta geração da sua base de pesquisas científicas na Antártida. O edifício, batizado ALI 6, instalado sobre a placa de gelo de Brunt, vai prosseguir os estudos sobre o aquecimento global, depois da missão dos anos 80 ter contribuído para a descoberta do chamado buraco na camada de ozono. O novo edifício, constituído por sete módulos transportáveis, tem uma capacidade para acolher até 52 investigadores durante o verão polar, podendo resistir a temperaturas de até 56 graus negativos. Um ambiente inóspito que desde 1957 acolhe uma plataforma de pesquisa científica britânica, o edifício anterior foi vítima do sucesso dos investigadores, substituído por não resistir às consequências do aquecimento global.